Fala aí meu amigo investidor da Boni Shiba Swap, como vai você nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Ontem a gente teve uma pancada da Boni pra baixo, eu vou mostrar pra vocês, hoje ela já deu aquela respirada Voltou para os 55 centavos de dólar, ranking 294, 138 milhões de dólares Pois se atente nesse número 4 milhões de volume muito baixo pra uma criptomoeda que tem apenas 249 milhões de supply circulando até seu topo histórico 2.700% Será que a Boni vai explodir na alta e vai buscar esses 2.706%? Ficaria lindo hein? Seria uma valorização pensando aí na Shiba Inu, que é do mesmo ecossistema, melhor do que a da Shiba a curto prazo Quem sabe ela chega a 150 dólares, já pensou? Aí a valorização seria mais brutal ainda pra quem tá comprando na região aí dos 50 centavos Então a gente vai olhar a Boni aqui diretamente da Gate.io Eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do canal A tendência aqui é clara de baixa, tá pessoal? Não tem aí outra explicação pra isso A gente tem um fractal de baixa e tem alvos de baixa aqui também, tá? Chegamos perto do 38 de Fibo, do pivô A gente deixou um topo mais baixo que o topo anterior Um fundo aqui nessa região, um topo mais baixo do que o topo anterior Um fundo um pouco mais baixo do que o fundo anterior Depois deixou um topo mais baixo do que o anterior E agora tá deixando um fundo mais baixo ainda Então não tem como negar que a tendência aqui é de baixa, tá? Então a gente tem um semanal com tendência de baixa Indicadores, MACD e Vortex caindo Estocástico e RSI sobrevendidos Então a tendência aqui é de baixa O direcional do pivô do semanal é dos 18 centavos Como eu falei no vídeo anterior Eu não acredito que ela possa ir buscar os 18 centavos Mas lembrem-se pessoal O mercado, ele é soberano, tá? E ele que toma o seu próprio rumo A gente tem aqui A banda de Bollinger foi testada Fechou fora, fechou dentro Pode ser que a gente veja uma pequena recuperação A partir de agora da Bollinger, tá? Mas primeiro você tem que ver se no diário Ela vai realmente ter essa recuperação Vamos lá pessoal Ela teria uns pumps pra cima Só que ela dá o pump pra cima Como foi aqui Como foi aqui Como foi aqui E devolve tudo Dessa vez ela deu pra baixo, tá? Só ontem ela marcou uma queda Aqui de 17% E retornou pro preço, tá? Então isso me chama atenção Ela não fazia isso antigamente Começou a fazer Isso me liga o sinal de alerta Pra criptomoeda Que algo não está indo bem, tá? Essas movimentações de pump e dump Acontecem quando a criptomoeda Tá com pouco volume Ou muito baixo O preço é empurrado Pra manipulação de mercado É empurrado de um jeito E de outro, tá? Veja O dia de hoje já foi um dia também De forte e alta Pra você ter noção Ela foi nos 60 centavos E voltou É muito mais do que 10% Da confusão de ontem E voltou pro mesmo lugar Então olha só que coisa interessante Nós tivemos um preço Sendo empurrado pra baixo O preço sendo empurrado pra cima E voltou pro mesmo lugar Onde estava Isso aqui é complexo De se operar, tá? Pra quem vai levar Pra longo prazo E acha que é Sua aposta de mercado Então isso aí não interessa Essa volatilidade Alucinada não interessa O que interessa É o preço futuro Então a Boni aí Tem as suas dificuldades A tendência do semanal Ainda é de baixa Do diário Não tem reversão ainda, tá? Eu só veria uma reversão Se o preço trabalhasse Acima dos 69 centavos Enquanto isso não acontece Eu não consigo ver uma reversão Mas você pode ver O início de uma acumulação Aqui nessa região Se ela acumular aqui E segurar um tempo E depois voltar a subir Pra mim tá bom demais, tá? Então fica de olho aí Na Boni Para os próximos dias e semanas Eu sou o Romaro Criptomoedas Se você gostou desse conteúdo Aproveita, deixa o like E torne-se inscrito do canal Lembrando que nada Que eu falo aqui É recomendação de compra de venda Não se esqueça da live Hoje às 8h30 da noite Aquele abraço pra vocês Até a próxima